Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já tá disponível o filme Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento pro impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas. Tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre disponível aqui no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Pega pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube.